Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Suno Notícias e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a temporada de balanços do terceiro trimestre desse ano, que agora está ganhando um pouco mais de ritmo, inclusive tem alguns pesos pesados, tem Pedro Brás, tem Vale, tem Ambev, já saíram alguns resultados importantes. A gente vai conversar com a nossa editora do Suno Notícias, a Natália Gomes, que está há muito tempo acompanhando esses números e ela vai ajudar você e eu também a entender para onde que a gente deve olhar nesse mundo areal de relatórios que vai invadindo nossas caixas de e-mail ao longo das próximas semanas. Natália, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda ao nosso canal do Suno Notícias. Obrigada, Greg, pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Bom, vamos embora. Primeiro, vou fazer uma pergunta geral para você, Nath. Quais são as expectativas para essa temporada de balanços em termos gerais? Então, assim, em termos gerais, vai ser uma temporada boa, se a gente for olhar os números das empresas, deve ser um trimestre que tem a vantagem de que o mesmo trimestre do ano passado foi um pouco fraco, então a base de comparação sendo fraca, você vai ter um crescimento favorável agora. E não foi um período tão difícil como o que a gente está vivendo, então, assim, os números vão ser bons. A gente tem, olhou várias prévias de analistas e bancos e, no geral, as expectativas são bem positivas. A gente deve ver números fortes, como a gente começou a ver já essa semana mesmo. A XP chegou a fazer um levantamento com os papéis do Ibovespa e viu que o lucro por ação das empresas do Ibovespa pode crescer mais de 200%. Então, é uma coisa bem alta, bem expressiva. E o BOFA também fez uma análise semelhante e chegou a mais de 80% de alta. Então, assim, os números serão serão bons. São boas notícias que vão vir aí falando dos papéis, de cada papel especificamente. BOFA aqui, para quem não sabe, no jargão, é o Bank of America, né? A gente está acostumado a falar, nem todo mundo sabe. E agora, abrindo os relatórios, conforme eles forem chegando, tem alguns pontos de atenção que o investidor pode acompanhar mais de perto? O que deve ser acompanhado de lupa pelo investidor? Bom, o que todo mundo está comentando é que o setor de commodities deve ser um que vem bem forte, positivo, porque teve a questão do dólar, que subiu no terceiro trimestre, né? Começou mais ou menos na casa dos R$5,00 meio redondo e terminou o trimestre com mais de R$5,40. Então, assim, isso significa que as empresas que exportam seus produtos, principalmente as exportadoras de commodities, elas tiveram um aumento de receita, né? Em reais. E além disso, teve... E a gente está falando de quais empresas, nesse caso? Vale? A gente está falando da Vale, da Pecogás, da JBS, de empresas de papel e celulose também. São essas empresas que exportam um volume grande para fora e que tem produtos que são, o preço é ditado pelo mercado internacional. Então, assim, elas têm mais facilidade em fazer repasse de preço quando elas têm uma alta de custo, é mais fácil, porque essa cotação do produto dela, ela é feita internacionalmente, não é uma negociação que nem, por exemplo, uma varejista que tem que aumentar o preço para o consumidor no supermercado. Para ela é mais difícil fazer esse repasse. Então, as empresas de commodities têm muito mais facilidade de fazer esse reajuste, então elas conseguem manter as suas margens mais saudáveis, né? Então, basicamente, assim, empresas de commodities devem ser os destaques desse trimestre. Então, podem esperar um resultado legal de Vale, embora o minério tenha caído, mas ele continua bem acima do que a Vale precisa investir para produzir esse minério. Então, assim, é um negócio ainda muito bom. E também chama atenção, bancos a gente sabe que vai ter também, provavelmente, um bom resultado com provisões, que são, provisões são as reservas, né? Que eles fazem para pagadores duvidosos, como a gente fala. Eles devem ter provisões menores, então, assim, uma carteira de crédito saudável. Então, bancos também, o setor financeiro deve vir bem. E o setor de saúde é outro, que, assim, com a redução dos gastos relativos à Covid, eles vão ter também um resultado mais saudável e um aumento daqueles procedimentos eletivos, que são, por exemplo, cirurgias plásticas ou coisas relacionadas à estética. Então, eles devem ter uma margem legal, está aparecendo em vários relatórios como um setor forte também. Imagino que o caso da Covid deve ter afetado esse setor de saúde, né? A gente viu isso no auge da pandemia, essas empresas tendo que cancelar essas cirurgias eletivas para abrir espaço nas suas estruturas hospitalares e receber o pessoal da Covid. Já nesse terceiro trimestre, então, para o setor de saúde, a gente já deve assistir uma retomada de espaço, por assim dizer, das cirurgias eletivas. É esse o movimento? Estou entendendo certo? Sim, é. E também mais movimento em laboratórios, análises clínicas, então, assim, e os hospitais podendo ter uma margem de lucro melhor, recebendo os recursos que vêm desses procedimentos que não são urgentes, que as pessoas estavam esperando a pandemia melhorar para poder fazer e que tem uma margem alta. Bom, você falou agora que os balanços, no geral, as expectativas são positivas, né? Mas, claro, é sempre uma média, né? Para a média ficar mais alta, pelo menos por definição, metade das empresas vão ter que ficar abaixo. Quais são as expectativas ruins para essa temporada de balanços, Nath? Então, o setor de construção está aparecendo bastante como um setor que deve vir já pior por causa do aumento da taxa de juros, né? Então, desde que o Banco Central começou a elevar a taxa de juros, começaram os bancos a anunciar também aumentos no custo do financiamento imobiliário. E isso começou a pegar, assim, na hora de vender os imóveis, então a gente já vai ter isso com mais clareza nesse trimestre. Então, o setor de construção vai ser, assim, o perdedor da temporada. Isso todo mundo tem destacado bastante. Já, e outro que, assim, é um pouco misto é a parte do varejo, né? O varejo, tem vários tipos de varejo, mas aquele varejo que é mais ligado a uma alta renda, ele pode ainda ter um desempenho melhor, como o Marezo, assim, por exemplo. Agora, aquele varejo que a gente viu durante a pandemia, que era beneficiado por um crescimento super forte de e-commerce, por exemplo, já não se repete. Então, o varejo, ele está misto, mas, no geral, o tom é meio negativo. Não deve ser uma temporada, assim, que vai brilhar tanto o olho no varejo. Se eu estou bem lembrado, eu lembro que no auge da pandemia houve aquela migração, né? O consumo que antes era destinado, em grande parte, para serviços, acabou passando para produtos, né? E isso beneficiou essas empresas do e-commerce que você acabou de falar. Então, é um movimento oposto. Enquanto o efeito base, por assim dizer, né? Base de comparação vai beneficiar essas empresas que mais apanharam durante o auge da pandemia, essas empresas que mais se beneficiaram no auge da pandemia, agora tem uma base muito grande para ser comparada, né? Exato. E aí, essas empresas sofrem. A gente está falando o quê? De Magalu? É isso, exato. Magalu e a Via Varejo, vivia, né? Agora não é mais Via Varejo, mas eles surpreenderam muito durante a pandemia. O aumento do e-commerce foi muito forte. E aí, isso foi, em algum momento, uma surpresa para o mercado. E agora, isso não está se sustentando no mesmo ritmo, acaba gerando uma frustração. Exatamente isso. Nath, antes de a gente entrar aqui na nossa conversa, a gente estava batendo um papo e você passou, assim, de raspão, um comentário seu sobre ficar atento ao repasse de custos. O que isso significa exatamente? Como que isso pode impactar os balanços agora? Assim, um dos temas que vai estar, todo mundo vai estar de olho, sempre tem um tema, sabe? É comum, cada temporada tem um assunto que vai chamar mais atenção. Nesse momento, o que os analistas, todo mundo vai olhar? É o quanto que as empresas tiveram de alta de custo e qual que foi a capacidade que elas tiveram de repassar isso para o preço final. Porque como que o mercado olha? O problema não é o custo subir, desde que isso seja repassado. Quando isso não acontece, espreme a margem. Então, acho que a gente vai ouvir muito falar sobre isso, sobre margem, sobre repasse. E aí, cada papel, cada empresa vai ser analisada com esse foco, sabe? Com certeza, isso é um tema bem importante. E, claro, a gente vai ter, assim, umas mais afetadas por problemas na cadeia de suprimentos que outras. A gente vai ter, aí vai ter que analisar caso a caso, mas essa questão da crise de custos, com certeza, vai ser um tema bem importante, que todo mundo vai pôr a lupinha para ver. Isso é certeza. E outra coisa que o pessoal está se debatendo agora, Nath, é até o efeito do que aconteceu na última temporada de balanços. A gente viu uma temporada de balanços no segundo trimestre bastante forte, né? Eu lembro até de um estudo da XP, se não me engano, falava que 77% das empresas apresentaram resultados acima das expectativas. Só que a gente acabou não vendo isso se repletir no Ibovespa, né? Inclusive, a gente está aqui nesse momento que o Ibovespa está abaixo dos 110 mil pontos, o mercado vai apanhando também pela questão macroeconômica. Isso pode acontecer de novo nessa temporada de balanços? Sim. Normalmente, o que a gente poderia ver? Se fosse um cenário um pouquinho mais normal do mercado, a gente poderia ver um certo ânimo, assim, em relação aos resultados, né? Isso poderia dar um refresco para o Ibovespa, seria o que aconteceria num cenário mais normal. Mas o que acontece? Até porque é o único momento, a cada três meses, que as pessoas conseguem saber o que está rolando, acessar os números, né? Um período entre um e outro, a gente não tem como saber, né? Exceção de uma ou outra empresa que divulga dados mensais e tal. Então, assim, dessa vez não é bem assim. A ideia é que, assim, o otimismo provavelmente não deve contaminar, assim, o mercado como um todo. É possível, pelo menos as pessoas várias que eu conversei, ninguém estava muito otimista de que, nossa, vai ser uma beleza, isso vai ajudar bastante o mercado. Não é verdade, não. Deve ser algo bem pontual, os papéis vão responder ali no dia, é lógico, né? Se tiver um aumento muito grande, um bom resultado, mas não o suficiente para a gente ver o mercado virar a página ou sair dessa depressão que a gente está agora, desses 606 mil pontos que está difícil, né? Então, é um pouco atípico do que geralmente acontece, geralmente os balanços têm mais força. E o curioso é que isso vai acontecer com balanços bons, né? Então, assim, balanços bons, fortes, só que o pessoal olha e fala, bom, mas isso já é um retrato do passado, já não está mais assim, né? Se ela foi bem no terceiro TRI, não necessariamente significa que ela está bem ou que ela vai continuar bem, porque o cenário foi se deteriorando muito. Então, é isso, ele não vai servir para falar, ah, então o quarto TRI está beleza, 2022, que maravilha. Não vai dar para fazer essa, sabe, essa projeção com base no terceiro TRI, por causa de tudo que a gente já sabe, que você fala aqui todo dia, o cenário fiscal, a incerteza política, né? Então, assim, tem muita coisa ainda em jogo que... E as empresas não vão resolver isso divulgando os números. Essa que é a sensação que eu fiquei conversando com as fontes, com os especialistas. Não é uma notícia tão boa, assim. Vão ser boas notícias, né? Cada balanço vai ter uma notícia... A gente vai ver várias boas, mas não o suficiente para virar chave. Sim, essa semana a gente até viu isso, né? A gente está fazendo essa conversa aqui na quarta-feira. A segunda foi um dia bem positivo, né? Parece que o mercado estava deixando para trás o clima ruim da semana passada, né? Conta de gastos e tal. A Bolsa subiu 2,28%. Aí chegou na terça, veio um dado macro ruim, virou um gatilho para uma queda generalizada, né? Que foi no caso do IPCA 15 de outubro, acima das expectativas. Aí a gente viu, de novo, no mapa dos ativos, aquele vermelhão. E mesmo com... É isso que você está falando, as expectativas continuavam positivas. Mas quando você olhava os números, né? No Ibovespa, no dia, quem estava se impondo era o noticiário inflacionário, né? Bom, pelo jeito, a coisa vai continuar daqui por diante. É que o mercado não gosta de dúvida, né? Então, assim, essas incertezas, quando está muito nublado, assim, muita incerteza, não adianta você falar que você teve um trimestre bom, né? Se essas incertezas continuam. Então, é isso que faz mais preço no final das contas, né? Bom, esse cenário também pode dar algum tipo de oportunidade para o investidor? Porque se as empresas apresentarem bons balanços, mas os papéis continuarem descontados por causa do cenário macro e das incertezas mais adiante, isso não altera, para o longo prazo, o fundamento da empresa, né? Pode ser uma boa oportunidade de compra? Sim, foi bem curioso, porque as pessoas que eu conversei esses dias estão justamente fazendo essa lição de casa, tentando diferenciar, assim, desses papéis que atingiram a mínima do ano, que, nossa, caiu bastante, tudo bem, mas quais desses ativos estão, às vezes, descontados em relação ao fundamento, né? Então, assim, quais que ainda, na hora que o mercado melhorar, que tiver mais clareza, que vão ser os primeiros a voltar, né? Então, assim, é um momento esse. Acho que a lição de casa também para o investidor é essa. Acompanhar essa temporada de uma forma, com um olhar crítico, para tentar entender o quanto daquele papel está descontado por causa do momento, mas que a empresa está bem, não tem uma alavancagem alta, que a alavancagem é a dívida em relação ao quanto ela gera de caixa, né? Então, assim, o quanto ela consegue operar sem gerar muita dívida, se o negócio dela está crescendo, o operacional está forte. Então, assim, é muito importante fazer isso agora. Acho que é uma oportunidade para a pessoa que está pensando no longo prazo, tem dinheiro para investir, quer investir em bolsa, é o momento, é você entrar na baixa. Eu sei que não é intuitivo isso para quem está chegando no mercado, muitas vezes pensa o contrário, pensa que tem que entrar quando está todo mundo entrando, mas a gente sabe que é o inverso, né? Os momentos de baixa são os momentos de você comprar, quando todo mundo está vendendo, desde que você tenha uma clareza do que aquela empresa está passando, se é uma empresa boa, se ela está com a sua operação azeitada e tal. Então, com certeza, assim, eu trago, acho que é uma má notícia por um lado, de que ninguém está esperando o mercado melhorar muito agora, isso é uma notícia ruim, mas por outro lado, também essa oportunidade de olhar para os ativos e quem puder investir é um momento interessante. E todo mundo, assim, os investidores grandes, os gestores, é o que eles estão fazendo agora, essa lição de casa, entende? Então, a gente pode... Ou seja, é melhor para o investidor pessoal físico acompanhar esse movimento dos investidores institucionais, né? Exatamente. Eles estão sabendo o que eles estão fazendo. Exato. E, Nath, agora, internamente aqui, já dando um spoiler para o nosso público, como que vai ser a cobertura do Suno Notícias, dessa temporada de balanço, que já começou na prática, né? A gente, assim, a imprensa toda, jornalista de economia fica doido nessa época, porque é muita informação, então a gente está dando lá no Suno Notícias, prévias de resultados, então a gente tem procurado mostrar o que o mercado espera do balanço, dos mais relevantes, dos que têm maior peso, cobrir o próprio balanço lá, a gente está dando os balanços que saem, tantos que saem antes de abrir o mercado, os que saem à noite, e a gente tem acompanhado também toda a repercussão, né? Porque sai um balanço daqui a um pouquinho, começa a entrar relatório, analista, comentário, então a gente também está trabalhando nessa cobertura da reação, do que agradou, do que não agradou, inclusive eu vou trazer aqui, a convite do Greg, né, Greg, trazer aqui alguns insights disso, assim, trazer pessoas para comentarem alguns balanços importantes, para a gente poder ver o que é para olhar, o que pode ser significativo, pode ser indicativo de alguma mudança lá na frente, então tudo isso é um trabalho que a gente está fazendo com bastante foco, agora essa semana já começou e vai até um mês, assim, fortes emoções. É isso, Natália Gomes, editora aqui do Sul Notícias Night, muito obrigado, valeu por aceitar o nosso convite, e vamos juntos, a gente vai ver seu rostinho aqui na nossa telinha do YouTube mais vezes, valeu mesmo. Obrigada, Greg, adorei o convite, obrigada mesmo, até mais. É isso, pessoal, estamos começando a nossa temporada aqui, o aquecimento já foi, agora é para valer bola em campo, bola em jogo, né, e se você quiser tirar dúvidas, para onde você deve olhar, alguma empresa específica, manda nos seus comentários do vídeo aqui embaixo, que a gente vai acompanhando e a gente vai levar em consideração na hora de fazer os próximos vídeos dos principais balanços, não tem como a gente fazer vídeo de todos os balanços, mas a gente vai acompanhar tudo junto, a Natália vai estar sempre junto com a gente, guiando ali, né, a gente pega os pontos fortes de cada um da nossa equipe e vai produzindo o melhor conteúdo possível sempre para você. Ah, e o último recado para você, hein, na próxima semana vai começar a Black Friday da Suno com vários conteúdos exclusivos, promoções exclusivas, enfim, tem um monte de coisa sendo preparada, que a empresa está se preparando para você, então se você ainda não assina, vai segurando ali, porque vai chegar a promoção, sabe como a gente faz com o produto? Ah, eu vou esperar a Black Friday, é a mesma coisa aqui, vai entrar bastante promoção exclusiva. E também, se você já assina, dá uma averiguada, será que no caso de subir a sua assinatura, pegar um serviço, um small caps, um internacional e tal, você vai avaliar bem os preços e também ter acesso ao conteúdo exclusivos que a gente já está preparando para você. Para você chegar lá, é só se inscrever no link que está aqui na descrição desse vídeo, é gratuita essa inscrição, tá? Você vai se inscrever e vai poder participar do nosso game show, que está já andado para o dia 4, está bonitinho o negócio, eu prometo para vocês. Também você vai ter acesso à nossa área VIP, curso de jornada financeira e ofertas exclusivas só para quem se cadastrar. Então não perde tempo não, está aqui embaixo e a gente vai mantendo a nossa conversa. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, se você está chegando no nosso canal agora, se inscreva, assine, ative as suas notificações e a gente vai junto passar por mais essa temporada. E claro, lembre-se também, tem as nossas lives diárias, 9 horas da manhã e 19 horas. Estamos sempre aqui por você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho